E mulher solteira na festa eu não tenho Cadê o gritão das gatinhas solteiras aí? Cadê, 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 cadê? As gatinhas vão vir comigo agora sim, bora, Paulinho, vem! Alô, gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala, veceira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô, gatinha, quem tá solteira? Vem tomar uma, fala, veceira Vem tomar uma, vem tomar uma Sou iga, é, sim, é bom, rapaz, é bom, é bom demais E vem dançar, é, bora, Paulinho, bora, Paulinho, né, vem! Canta assim, lourinha, canta assim Você nunca gostou de mim Porque eu tenho Fusca velha e rebachada nos 86 Me chamar pro shopping, mas não tô afim Não sou doidinho Tá de caô, gastaram meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô, gatinha, vem assim, vem Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma, vem tomar uma Alô, gatinha, a festa do forró perfeito Você entra de graça Canta assim comigo, canta assim comigo Você não quer que eu sou de mim Porque eu tenho Fusca Velho rebaixada no 86 Me chama pro shopping, mas não tô afim Não sou doidinho Tá de calor Gastar o meu dinheiro, eu não tô afim Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Eu não vou pro shopping, isso não é pra mim Tem um churrascão te esperando aqui Chame suas amigas e venha pra cá É festa de solteira e você vai gostar Alô, gatinha, vem comigo, alô Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem, gatinha, vem Que sorrida é esse? Meco, rap, entrei Alô, viva, doida Vem dançar comigo Todo mundo agora vai fazer a coreografia Que é fácil e a gente vai ensinar pra vocês Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Alô, gatinha, que tá solteira Alô, gatinha, que tá solteira Vem tomar uma, fala besteira Vem tomar uma Vem tomar uma Vem tomar uma, gatinha Tá bom demais, tá bom demais, aí Vem, vem, vem Vem tomar uma Vem tomar uma